Sobre cerveja. Agenda. Olá amigos e amigos gostam de cerveja? Na agenda cervejeira da edição 109 do programa Sobre Cerveja com o professor Sanzo Peixoto destacamos os eventos cervejeiros do mês de junho e julho de 2020. Vale lembrar que todo o mundo ainda está sob efeito da Covid-19 e os eventos sob restrição devem ser previamente confirmados. Na internet, Canton Fair 2020, China Import and Export Fair, de 15 a 24 de junho. Inscrições em www.cantonfair.org.cn Vale muito a pena acompanhar a Canton Fair para ter uma ideia do que é um evento comercial global na internet. Também na internet, Homebrew.com online, de 18 a 20 de junho, em www.homebrew.com.org. Em Petrópolis, Rio de Janeiro, Bauernfest, a festa do colôno alemão, de 19 de junho a 5 de julho. Na internet, virtual Kawarta Craft Beer Festival, 19 e 20 de junho, em www.cauartacraftbeerfestival.com. Em Nova Iorque, Estados Unidos, Bevinet Live Summer, 2020, 23 de junho. Em Sofia, Bulgária, Balkan Beer Bash, 26 e 27 de junho. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, 3º Serve Com, Congresso Brasileiro de Ciência e Mercado Cervejeiro, 3 e 4 de julho. Em Brindis, Colúmbia, Canadá, Squamish Beer Festival, 6 e 10 de julho. Em Brindis, Colúmbia, Canadá, Brindis, Colúmbia, Cider Week, 2020, 16 a 26 de julho. Em Minsk, Bela Rússia, 7º Minsk Craft Beer Fest, sábado, 18 de julho. Este foi o Agenda Cervejeira da edição 109 do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto. Sobre Cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.